Como salvar fotos na nuvem pelo Google Fotos. E aqui existem duas maneiras de fazer isso. A primeira é de forma manual, beleza? E a segunda maneira é de forma automática. O que eu, Vinicius, recomendo? Que você utilize de forma automática, beleza? Mas se você falar assim, ah não, Vinicius, eu quero ficar colocando uma foto ou outra. Eu não quero que ele salve tudo de maneira automática. Você tem essa opção. E aí, essa opção, como que você faz? Eu vou te ensinar primeiro de forma manual, tá bom? De forma manual, aqui, olha, quando você vem aqui na sua fotinha. Aqui, o backup tem que estar desativado. Depois eu vou explicar o que é o backup, tá? Mas ele tem que estar desativado. Eu vou explicar. Backup é uma cópia de segurança que basicamente aqui ele está falando assim, olha. Suas fotos estão salvas em segurança na nuvem. Ativar isso de maneira automática, para ele fazer isso direto. O seu, para você salvar uma única foto por vez, a sua escolha, essa função tem que estar assim. Backup desativado, beleza? Então, se o seu backup estiver desativado, você vai poder tirar uma foto e salvar ela na nuvem. Por exemplo, eu vou pegar uma foto aqui. Eu vou tirar uma foto aqui agora. Coloquei, fiz o número 1 assim, só caso a gente precise tirar mais de uma foto, só para reconhecê-la de forma fácil. A maioria das lives eu estou com a camisa preta, então acaba tendo muito foto parecida. Mas enfim, o que eu fiz aqui agora? Eu abri a minha galeria. Então, você vai abrir a sua galeria, vai encontrar a foto que você acabou de tirar, beleza? Encontrou a foto? O que você vai fazer? Você vai abrir a foto. Depois de abrir, você vai procurar pelo símbolo de compartilhamento. É esse símbolozinho assim, olha. Lembrando que essa live aqui é para Android, a live do iPhone é às 4 horas da tarde. Se você tem um Android, você vai encontrar esse símbolo aqui, olha, que é de compartilhamento. Eu vou tocar nesse símbolo. Eu não quero compartilhar essa foto, mas é assim que aparece. Eu quero isso daqui, olha. Encontrar o Fotos. E aí está pequenininho, está abreviado, mas está escrito fazer Upload. Upload. O que é Upload para começar? Download é o quê? Pegar da internet e colocar no celular, certo? É baixar. Upload é o processo contrário. É você pegar do celular e mandar para a internet. No caso, mandar para a nuvem. Então, se você encontrar a palavra fazer Upload, não se preocupe. Isso não é nenhum bicho, isso não tem nenhum problema. Nada mais é do que pegar do celular e mandar para a internet. Nesse caso aqui, mandar para a nuvem, beleza? Então, é só vir aqui e procurar o Fotos. Talvez ele não apareça. Logo de cara. Mas, se você vem passando o dedo daqui e arrasta para o lado de cá, você vai procurar até encontrar essa opção, tá? No meu caso, ele já está aqui direto, olha. Fotos, fazer Upload. Eu toco aqui. E aí, toco em Fazer Upload. Toquei aqui. Fazendo Upload. Eu aguardo. E pronto, olha. Upload concluído. Pronto. Acabei de mandar minha foto para a nuvem. Qual que é o ponto aqui? Você vai ter que fazer isso com todas as fotos que você quiser. Por exemplo, isso daqui são prints. Talvez eu não mandaria esses daqui. Mas, as outras fotos, eu mandaria. Então, eu teria que vir aqui, selecionando as fotos e mandando para lá. Eu não acho isso prático. Por esse motivo, eu prefiro fazer tudo de forma automática. E é a forma que eu recomendo para vocês. Tá bom? Mas, se você quiser fazer de forma manual, você pode fazer assim também. E se você quiser salvar suas fotos na nuvem de forma automática. Na nuvem, através do Google Fotos e de forma automática. Como que você faz? Você abre o Google Fotos. Deixa eu ver onde está o meu. Está aqui embaixo. Abri o Google Fotos. A minha foto já está na nuvem. Olha, está mostrando aqui que está na nuvem. O que eu vou fazer? Eu vou tocar na minha imagenzinha aqui em cima. Ou talvez na inicial do seu nome. E aqui eu vou ativar o backup. Olha só o que ele fala do backup. Para proteger as fotos, faça backup na sua conta do Google. Ou seja, ele vai mandar minhas fotos para cá para deixá-las na nuvem. Basicamente isso. Eu ativo o backup. E aí eu confirmo aqui que eu estou ativando esse backup. E aí, se tiver muita foto, ele vai começar a carregar essas fotos agora. No meu caso, ele já mostra backup concluído. Por quê? Porque não tinha nenhuma foto para mandar para cá de maneira automática. Porque essa função sempre fica automática no meu celular. Sempre fica de forma ativa. Eu só desativei para fazer esse passo a passo junto com vocês. Tá bom? Mas no meu celular fica sempre assim. Você pega meu celular, vem no Google Fotos e aqui vai estar assim, olha. Backup concluído. Não vem nenhuma informação de ativar backup. Porque eu já deixo ele ativado por padrão. E é isso que eu recomendo para cada um de vocês. Que deixe o backup ativado de forma padrão. Bom, porque se você tira uma foto que você gosta, uma foto que ficou legal, mas você está viajando, você está ocupado. Você vai, sério, você vai tirar a foto. Espera aí rapidinho, pessoal. Deixa eu só mandar essa foto para a nuvem aqui porque eu tenho medo de perder ela. Você não vai fazer isso quando você estiver viajando. E é normalmente nas viagens que você tira as fotos que você realmente quer guardar. São aquelas fotos mais, digamos, em paisagens bonitas, em locais legais que você quer guardar. Então, por esse motivo, você não vai tirar a foto e espera aí rapidinho que eu vou mandar ela para a nuvem. Então, eu prefiro deixar assim. Sempre enviando para a nuvem de forma automática. E essa é a minha recomendação para cada um de vocês. Eu não estou aqui apenas para falar, isso é possível e isso também. Eu também estou aqui para recomendar. E eu recomendo aquilo que eu utilizo, que no caso é mandar de forma automática. Beleza?